Música Olá, bom dia, agora são 9 horas e 57 minutos aqui em Manaus, o boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar e o ex-governador do estado, José Melo, já está no centro de detenção provisória masculino na BR-174 em uma cela comum junto aos outros ex-secretários de governo, alvos da segunda fase da operação Maus Caminhos Melo foi preso na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal na terceira fase da operação O ex-governador foi preso no sítio dele em Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros de Manaus e trazido para a sede da PF O caseiro também acabou detido por porte ilegal de arma de fogo Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão Um no salão de beleza que seria da ex-primeira-dama Edilene Melo e também na casa do ex-governador aqui em Manaus Lá os agentes apreenderam relógios, carros e cerca de 300 mil reais em dinheiro José Melo é acusado de receber propina de empresários de um esquema fraudulento que desviava dinheiro da saúde do estado O principal indício contra Melo é o atual patrimônio dele Entre as várias casas do ex-governador, consta uma mansão de cerca de 8 milhões de reais Calcula-se qual o rendimento que teria o ex-governador O ex-governador, ao que foi levantado, não é um empresário E se analisando esse vencimento com a evolução patrimonial dos bens que ele alcançou há uma discrepância muito grande A suspeita é de que José Melo recebia propina do líder da organização criminosa o médico e empresário Mohamed Mustafa preso na primeira fase da operação Maus Caminhos Segundo a polícia, Mohamed era quem dava propina a ex-secretários em troca de contratos, agilidade no pagamento dos serviços prestados e também para que eles acobertassem outros crimes Acobertar determinadas irregularidades Uma prestação de contas mal feita ou que nem sequer foi feita ou não foi feita em tempo hábil ou de forma correta Isso passava batido para que o grupo obtivesse essa vantagem também As investigações apontam que o ex-governador José Melo usava os próprios familiares para ocultar o recebimento de propina que acontecia de pelo menos duas formas Uma por meio de depósitos que foram feitos nas contas das empresas da ex-primeira-dama do Estado Edilene Melo e outra pela Secretaria de Administração e Gestão ocupada na época pelo irmão do ex-governador Evandro Melo que também está preso A polícia encontrou com o irmão do ex-governador um depósito de 300 mil reais Parte dele seria dado a Melo de acordo com a Polícia Federal Além de Evandro Melo estão presos também os ex-secretários de Saúde Pedro Elias e Wilson Alecrim e o ex-chefe da Casa Civil Raul Zaidan Todos estão no CDPM na BR-174 em uma ala separada dos outros detentos Eles foram alvos da segunda fase da Operação Maus Caminhos chamada de custo político Esta terceira fase foi chamada de Estado de Emergência Quando foi decretado pelo governo do Estado o Estado de Emergência Econômica Através de um decreto, o governador decretou esse Estado de Emergência e criou também um gabinete de crise para gerir o problema Os ex-secretários que faziam parte do gabinete de crise são justamente os que estão presos Ainda ontem, o ex-governador José Melo fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e em seguida foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174 onde está preso junto com os ex-secretários de governo E a polícia apreendeu aproximadamente duas toneladas de drogas e fuzis em Anori no interior do Estado Os entorpecentes foram encontrados às margens do rio Bruno Fonseca tem as informações? Bruno Pois é, nesta tarde de quinta-feira por volta das três horas depois de uma denúncia a polícia se deslocou até a comunidade do Cuxuara na zona rural do município de Anori Chegando ao local, visualizaram a canoa dos traficantes escondida no meio do matagal onde os policiais fizeram um cerco pela mata e surpreenderam os traficantes que estavam em terra em um acampamento na mata que ao perceberem a chegada da polícia houve troca de tiros Os policiais conseguiram avançar e tomar o acampamento e os traficantes conseguiram empreender fuga deixando para trás um fuzil AR-15 um fuzil M-16, munições e as drogas que estava em uma canoa com motor de polpa e foram apreendidos aproximadamente duas toneladas de drogas entre skunk, oxi e cocaína Toda a droga foi conduzida em um caminhão baú para o primeiro GPM de Anori Bruno Fonseca para o Boletim Tempo Obrigado Bruno Condutores que não tiverem multas de trânsito em 2017 podem pedir um desconto de até 30% no IPVA do ano que vem o imposto teve redução aqui no Estado mas mesmo assim ainda pesa no bolso de muita gente Quem tem carro ou moto já está pensando no ano que vem o IPVA é aquela despesa certa todos os anos e pesa no bolso Pagar IPVA todo ano não pesa não? Pesa demais Como é que tu faz? Eu deixo para pagar na última hora aí a porrada é seca Pouca gente sabe mas quem não teve multa de trânsito este ano pode pedir desconto de até 30% no pagamento do IPVA de 2018 Ele tem que dar entrada aqui nos documentos documentos na Secretaria para ter direito a esse prêmio documentos pessoais é uma comprovação de que realmente ele não teve infração para obedecer o que a lei manda Já está definido O ano começa com uma redução de 3,7% no valor do IPVA Os veículos com até mil cilindradas vão ser tributados em 2% e os que tem acima de mil com 3% No momento em que os carros usados não são valorizados que a maior frota é dos carros usados normalmente há essa tendência o IPVA cai porque o IPVA é calculado em cima do valor do veículo Basta pegar o valor do veículo a alíquota e multiplicar O resultado é o valor do imposto que será pago Os veículos podem trafegar sem qualquer restrição até o final do prazo de pagamento Mas é bom ficar atento O licenciamento no DETRAN só é renovado depois que o imposto é pago totalmente As guias podem ser emitidas pela internet Os meses para quitar o débito dependem do número final da placa E a Marinha do Brasil intensifica nesse período do ano a fiscalização nas embarcações que viajam pelo estado Tudo para evitar irregularidades e principalmente acidentes Fim do ano é época em que muitos querem viajar E aqui na região um dos meios de transporte mais procurados é o barco Por isso, nesse período a Marinha intensifica a fiscalização O principal objetivo da fiscalização nesse período em que as festividades de fim de ano e existe o fluxo natural de aumento de embarcações saindo ou chegando no porto de Manaus com consequentes transportes de pessoas, passageiros e cargas evitar que acidentes ocorram Documentação, coletes, lotação são itens a serem inspecionados nas embarcações Pelo menos 60 barcos estão sendo fiscalizados diariamente Caso algum esteja fora da regularidade pode pagar multa de acordo com a infração No dia 31 de dezembro pelo menos sete equipes da Marinha vão estar trabalhando na área da Ponta Negra para evitar qualquer tipo de acidente Esta autônoma vai viajar pela primeira vez de barco para Nova Olinda do Norte Além da segurança ela prioriza o tratamento O tratamento do dono do barco do proviedade devia ter câmera no barco devido a muito roubo está tendo roubo também A gente está a casa a gente não pode estar de olho na mercadoria Eu levo bastante mercadoria e tenho que ficar bastante roubando Para denunciar irregularidades em embarcações é só ligar para o número que aparece no seu vídeo A alta do dólar encareceu o preço de itens tradicionais da sede fim de ano Nos supermercados os consumidores pesquisam para levar para casa um produto de qualidade e barato Na muvuca de fim de ano tem que ter paciência para pesquisar Eu fico assim o que eu vou levar o que eu vou levar então eu estou levando as frutas cristalizadas Já dá para usar na ceia de natal? É na taça da felicidade Mas a Márcia que faz bolo por encomenda nessa época nem tem muita alternativa Por que castanha? É que eu trabalho com bolos então preciso sempre todo mês eu venho aqui para comprar O pessoal tem pedido muita castanha? Tem comido? Bastante Ela é um pouquinho cara, né? Sim Sim Mas é o que o povo gosta, né? Então tem que ter, né? Tem, é verdade Alguns itens da ceia de natal subiram de preço Os nacionais nem tanto Mas os importados nozes e a castanha portuguesa por exemplo estão mais salgadas no preço Mesmo assim o movimento tem sido bom nos empórios A tradição natalina fala alto nessa época e acaba saindo bem os produtos tanto as frutas como as castanhas acabam tendo uma boa saída Itens típicos das ceias de fim de ano como castanhas frutas cristalizadas estão mais caros por causa da alta do dólar que subiu 0,44% Escolher o champanhe ou o vinho por exemplo também vai exigir do consumidor muita pesquisa Os importados tiveram aumento no preço Por isso é melhor levar o nacional Vou ver o preço Se valer a pena Se valer a pena eu irei lavar No caso das bebidas tudo piora porque elas são as campeãs no quesito carga tributária Quando alguém compra um vinho importado paga 69,73% só de impostos E se for espumante mais de 50% Mesmo assim os lojistas estimam vender bem No setor de frios isso tem acontecido Olha, esse ano está bem melhor que o ano passado sem dúvida Já se percebeu por conta de algumas marcas que não temos mais A compra foi estimada com crescimento do mercado em torno de 5% a 10% em algumas categorias porém a venda já está aquecida Peru, Chester e Tender não tiveram tanto aumento assim Mas a dica por aqui é ficar de olho no peso Se preocupa com isso? Não Não, não Às vezes paga um quilo e nem sabe se tem mesmo É verdade, é verdade Nunca sempre pega e coloca nos carrinhos e seja o que Deus quiser E não são apenas os supermercados que ficam movimentados nessa época do ano As feiras da cidade também E a regra é a mesma Tem que pechinchar em busca do menor preço Nem que para isso seja preciso trocar o bacalhau pelo pirarucu O Natal já está aí E você já comprou os itens da ceia? Bem tem gente ainda paquerando O bacalhau é o sonho de consumo de muitas famílias na ceia natalina Mas aí você sabe o país ainda está em crise tem muita gente querendo economizar e uma troca boa e barata pode ser o pirarucu Isso nem é segredo para ninguém Todo fim de ano muita gente corre para as feiras e mercados aqui da cidade em busca desta iguaria da região De preferência mesmo é desfiado O que é que a senhora tem o pirarucu de casaca também que eu gosto A senhora gosta bastante? Gosto A sua casa todo mundo também Também E tem para todos os bolsos 20 reais só o filé sem couro que é o melhor que tem para esse pirarucu de casaca e tem esse aqui de 14 reais Serve para quê? Reais Esse aí serve para fazer o desfiado Só atenção para um detalhe Apesar do fim de ano as feiras e mercados vão funcionar no horário comercial O horário das feiras é normal mesmo porque a população já está acostumada vir para o horário de feira vir no horário cedo Então não há necessidade de trabalhar até mais tarde porque a população já tem o costume de vir de manhã cedo nas feiras Tanto é que já começou a correria para as feiras e mercados Isso fez as vendas do pirarucu aumentarem até 90% neste mês de dezembro O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui Outras informações você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora Para você um bom fim de semana e até a próxima e até a próxima